Só bora, pega do rolo, ganhou caixoeirinha, Cláudio Feit na Vibit, vamos aí, dá um rolê, vamos ver o que nós achamos aí, só bora. Tá pegando aí, tudo normal? Tá quando? O P1. Pegou no estado ali, né? É, R$ 20,00. Eu quero R$ 1,00, R$ 20,00. Vou tirar a peça. Tirada. Não dá sem leitor, mas tá bem solto. Não baixa de leitor, mas não tem a peça de PST. É, né? É, não é? É essa relíquia, né? Aqui filma até a NASA. Só pompilha, tá bom, ela tá aponsolando, hein? É mesmo? É, só pompilha. 3TB, olha o dinheiro antigo. 1TB, 4TB. 2TB, 2TB. 2TB. Ô, é per... Ô. Ô, original, é isso aqui? Olha o outro gato. Olha. O que eu tenho? Esse aqui eu não tenho não, mano. Cadê o dono daqui? Não, não. Não, não. Essa bola aqui eu gostei, mano. Tá quanto aqui, ó. Aí, R$ 5,00 esse carro já pra você. Não é gorda? Qualquer um aí. E a bolinha também? Pode levar um pouquinho também. Essa bolinha já arruma pra você. Você é doido, isso aqui mata, pô. Daí quando pega pressão, né? Hã? O bolinho que eu ganhei já volta aí. Escondido aqui, ó. Nada, eu vou pegar o negócio ali. Vou pegar pra você, viu? Deixa aí esse guardado aí que eu pego aí. Tá bom. Pegar aqui, né? Ô, Bi. Já trocou aí. É concorrência aí. Não, Ana Paula. É 5, é isso? A bolinha? Oi. Ô, artista. Vamos praticar, né, mano? Deixa eu ver se tem a troca. Não tem. Isso aí é ruim de troca, hein? Esse aqui é bonitinho pra mim, irmão. É, ó. Vai pegar uma garra, né? Tá mais, ó. Tá aguado, entendeu? Papai, eu vou dar cinquão. Deixa eu pegar mais de brinquedo aí, né? Vou pegar mais vezes, né? É. Ó, Gui, depois eu te dou... Vai mais grande aqui, consiga? Esse piso entrado aqui pra coleção, ó. Pode ser? Pode ser? Você viu, parceiro? Tá ligado, né? Vai ganhar dinheiro comigo ainda. Fica tranquilo. Você precisa estar ligado. Já comecei hoje. Ah, já começou hoje. É, rapaziada. Qual é esse Mega Drive aí? Meu, só o aparelho é... 50 reais. Tá no estado, né? Não, mas tá ligando. Tá ligando? Tô, é. E essa fonte aqui? Essa fonte é do 64 ali. 64? Tem 64 também? Tá quanto, 64? 64 eu quero 70 mesmo. 70? Só o console lá. Aí o Play 1, tá? O Play 1 faz 60. Aí ele não sabe, né? Você tá ligando tudo. Não, tá ligando. Tudo, tudo, tudo mesmo? É, mas eu não tenho jogo pra jogar nele, não. Aham. E o Xbox? O Xbox tá dando luz vermelha. Eu quero 170 nele. Pra quem mexe, sabe por que você tá. É uma mão na roda, né? Boa. Valeu. Tá bom. Na quanto tá bom, pai? Esse tá 15 e esse 20. E o líquido ali? E o líquido, pai? O líquido não é 30, 350. Ah, hoje não tá 30. Tá junto com esse mercado. Vamos lá. Que tá gostando desse molequinha? E como nos tempos de Pacaibu, Claudião com velho café, né? Café é vida Oi amiga, a foto na tela, vem pela casa cima Opa, a foto 3,6 3,6 3,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 5,7 5,7 E aí, ó, hein? É, moleque. O que é isso, mano? Ai! Oi! Oi! Bator. Vamos lá. Vamos pegar, né, moçã? Obrigado por quê? Olha. Isso aqui é ônibus de... sei lá, mas... Não dá uma hora aqui Você não tem nenhum pokémon não? Você sabe se equilibrir? É exatamente o barulho Onde você vai? Tem uma perninha Tem aqui, você puxa aqui Tem uns que você aperta aqui quando fecha Você aperta aqui e sai da luzinha Luz elétrica Ah, o Ray Ah, o Ray Você tem um post-albord, mas Sei lá Aqui ó Nem sei o que é Não vai não, mas não Tá no seu nome, mas já vai ter que ver já O que eles fizeram mal? Nossa, eu falei que cachorro Um porquinho da Deep Web Ah É um cachorro ou um camelo? É um camelo, né? É um camelo, amor É um camelo, é Nossa, isso daqui é da hora, hein Querendo? Querendo ainda Olha 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 Muito obrigado, mano Valeu Mano Estão vendendo a criança na fila do Walla Está de moletom e tudo para não ficar aqui Que maria Mano, ele está dormindo ali Olha Olha O que você está pedindo na criança aqui? 20 reais Feminino Ele anda à noite, não? Tchau Olha o relógio do Lambom Parece a minha A chora mocinha Não sei O camotinho Está de lá voado Tem até a placa, ó Tem como o capacete do exército Desculpa 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 Ah, você vai vender para 2 mil, eu compro Olha Vende mesmo Vende mesmo Pega o número dele aí Vem se parece uma coisa boa, né? Você mora onde? Esse é bomzinho ele, só carrega ele aí que tá um desculpa É da morro tudo? Tá bom, hein? Tá com a mão fechada ali E esse aqui? Esse aqui é antigo, hein? Só da Antártica Lotão por 10 conto Ave Maria Será que a André acabou? Caçadora de brinquedos Vê se ela vai gostar, né? Vim embora aqui, hein, rapaziada Finalizando Tá dando com o livrão A Boca da Noite Cristiano Rapicha É louco, vim embora Rapaziada, feira do rolo do Vemal Cachoeirinha Fechou com um gotinho de 10 reais de boneca aí Quero nem ver Chegar lá e jogar com tudo na cara da... No colo da esposa, né? Vamos ver o que ela fala É, se não levar nada, né? Você apanha É Você fica entre a linha tênue, montanço Você fica entre a linha tênue Entre apanhar de não levar nada E apanhar de levar alguma coisa que ela nunca viu Cara, mas falar Ah, mas você foi lá e nem lembrou de mim Aí é foda, né? Você dormiu com a pessoa, né? Mas tudo bem E chegando em casa Vou mostrar os achados de hoje Foi pouco, né? Que pra game tá difícil Os caras tão metendo faca no zóio mesmo Os Nintendo DS tá tudo bichado Tudo com febre do rato Com AIDS Tive um ali que tava com o zóio queimado Então você tem que ficar ligeiro, né? Só bora Aí, ó E esse carro da Playstation? Ah não, cara Só o desenho Olha Playstation Caramba, hein? Você é louco Ô, Carlos de Bahia Vou mostrar isso aí De 10 contos Tem um bonequinho Um bonequinho Do JP Web Você pega todo mundo de gelinho colorido, ó Tem umas bonequinhas de cabelão Cabeça invertida Ave Maria Do filme Tem umas coisinhas aqui Vou mostrar aqui mais coisinhas, hein? Aqui a bolinha do Mickey, hein? Top, hein? Com assinatura do Mickey Do Pluto O Pateta Acho que não O Pateta tem aqui, né? É o Goff, né? É o Pateta O Pateta, o Donald assinou também, ó Rapaziada, tudo assinou aqui da Disney Um real cada Isso aqui o Claudio pagou pra mim Nós já estamos juntos Isso aqui foi dois por cinco, ó O Rivaldo E o goleirinho aqui, Germano No final eu ganhei esse controlinho Que não pega não Mas tá bom de efeito Ó, deixaram guardado aí De um cara que eu nem sei quem é Olha, o gole é full armor Essa é pique, hein? Ó, só tá quebrado Mas aí tem que ter o receptor também, né? Esse aqui é o pôr de parede, ó Colar É nóis Salve, salve Tchau 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 Tchau